EXPLOSION GAMES! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo e mais um unboxing aqui pra vocês, molecada, com meu chapéu novo, por enquanto que não chega outro, que vai chegar um chapéu novo pra mim, que eu vou fazer outro unboxing. Não, acho que eu vou começar a gravar as facecam com outro chapéu, sem ser esse aqui, eu só tinha esse. Vai esse aqui mesmo, beleza? Vamos aqui pro unboxing que mais interessa. Chegou aqui. Galera, faz muito tempo que isso aqui chegou, já botei abrindo. Vocês estão vendo aqui que veio da Amazon, Amazon Prime, Amazon, lá dos exteriores, dos States, beleza? E faz um tempinho, só que eu não fiz unboxing antes, porque eu sou o Mané. Sim, eu sou o Mané e não deve ter feito isso aqui mais muito tempo e não fiz. Mas está aqui, hoje estamos fazendo, que é um monte de saquinhos bolha que eu comprei. Novamente aqueles saquinhos bolha, aquela piada idiota, né? Que não tem nada a ver, mas beleza, vamos aqui tirar os saquinhos bolhas. E olha aí, gente. Olha a cara do negócio, velho. Olha sim a cara do negócio. A arte de Destiny. Belezinha pura, velho. Tem aqui um negócio da Amazon aqui. Não me dava vela brinde nenhum. Vale brinde nenhum. Olhem aqui. Vamos pegar aqui a faquita novamente. Só que tinha que abrir. Eu não queria abrir não, mas vamos fazer o quê? Pegar uma faquinha aqui de cortar miojo. Não vai se pegar nada. Caraca, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Que louco. Que chapadão. Muito da hora. Mano, olha isso. Pra vocês terem uma noção, isso aqui, ó. Ele é emborrachado, gente. Deixa eu colocar a faca aqui do lado, né? O que vocês estão vendo. Acho que dá pra ver legal. Cara, parece uma borracha. Muito louco, velho. E a arte do Destiny. Acho que vocês conseguem ver legal assim, né? Destiny que é o foco do canal, né? Que é o Pananã do canal. Então eu tinha que ter isso daqui. Porque eu já namorava ele faz muitos e muitos tempos. Que é a arte do Destiny. Artbook aqui, igual o do The Last of Us. Mas o do Destiny é muito... Pra mim é mais apaixonante, né, mano? Olha isso, velho. Eu não vou parcelar tudo aqui, como vocês sabem. Não tem nem como passar. Porque é muitas e muitas páginas, como vocês estão vendo. Olha isso. É muita coisa. Mas vamos dar uma folheada um pouco mais rápido. Olha lá das... Das classes. Olha aqui, ó. Fiz até um easter egg sobre isso daqui. Mostrando o coelho de Jade. E está no próprio... No próprio artbook dele mesmo, cara. Falando sobre, né? Como vocês viram. Mano, que louco. Que louco mesmo, velho. Olha isso. Olha o dançarino. O pistoleiro. Olha, velho. Titã. Mano, olha o arcano. Arcano. Posso repetir? Arcano. Mano, o arcano é da hora. Fala a verdade. O vídeo não vai ficar muito extenso. Estou passando um pouco mais rápido pra vocês. Mano, olha o movimento da espada. Que chapado, velho. Aparentemente tem muito mais folhas do que o do The Last of Us. Olha as naves. Olha. Que louco. Chegou mais uma coisa aqui no meio. O que é isso aqui? Game of Thrones. Última página. Mano. Muito bonito. Muito show de bola. Estou muito feliz aí pela nova aquisição aqui. Cuidar muito bem do bichinho, né? Eu contei aí na Amazon. Que é um site gringo aí. De vender esses conteúdos assim. Tipo artbook. Mano, vende jogos. Vende uma par de coisa lá. Depois vocês dão uma procurada aí. Que vocês quiserem adquirir aqui. Que é muito louco. Muito da hora mesmo. Enfim. Gostei muito da nova aquisição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like ali fora. Se possível. Se inscreva no canal. Valeu. Falows. E fui.